Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 aqui no Triunfante de Inverno com Estouro Campeão E agora a gente vai jogar com a Lança Ceiva Três dias restantes, tornei da Lança Ceiva e depois reforçado e depois teremos a Viscoguete, muito legal Então vamos lá, não joguei nenhuma vez ainda Eu estou com um zero, mas está bom também Vamos lá Ah, tá, o cenário é bem parecido com o das plantas anteriores, né? Em alta, ah, olha só, dispara menta Em baixa, a refriamenta, engraçado, né? A Lança Ceiva e refriamenta E negativado as plantas de gelo A refriamenta, tem o devorador aqui do futuro, esqueci o nome dele Ah, tem o devora zumbizinho, tem o devorador das cavernas Ah, tem a galera do Zecorp, tem o touro O negócio está bravo, vamos lá Hum, bom, em alta, ervilha O que a gente faz? Resiste a tentação? Tá, deixa eu ver como está de sóis Em baixa gelo Eu já pensei na Boeing 7 para remover os túmulos, né? Esquece, já não dá mais É, Trepervilha E Enrosca Cova, será que é interessante? Está em baixa, igualzinho a Lança Ceiva A outra também é A Comicova também é Refriamenta, né? Cadê? É, também é Então O que mais que eu poderia usar para destruir as covas? Tiro vão? É da Bombardeia Menta E vou pegar o broto também, porque eu não sei como é a quantidade de sóis aqui Vamos lá, preparar as defesas Não tem onde pôr os troncos Tem duas vagens ali, que é interessante Eu vou esperar liberar ali Ou Remover os túmulos E eu coloco Mais troncos, mais ervilhas Vamos lá Olha aí Já liberou aqui pra mim Ai, coloquei a Trepervilha na Lá do bucheio Então tá, vamos lá Colocar mais ervilha Olha quanta Seiva Ai, a gente coloquei os troncos É, parece que não é muito forte de sóis, né? Ai, tem o dragãozinho Ele não morre com fogo É, isso não é legal É, isso não é legal E eles estão destruindo As minhas plantas Deixa eu ver se ele morre só com a ervilha Com a ervilha ele morre Com fogo ele não morre É, não tem sol aqui não Nossa, encheu de zumbi Eita, lasqueira Olha aí Vou colocar um tirovão aqui Pra ver se eu consigo eliminar alguns deles É, a estratégia da Do deck de ervilha Não funcionou, não Não tem sóis Tem que pôr um produtor de sóis Mais eficiente que o broto ainda Olha o devoro zumbizinho Passando ali, ó A única coisa que vai me dar uma ajudinha aqui É o tirovão Pelo menos pra mim não perder a fase Vem dar um pouquinho de volume Pra gente ouvir a musiquinha Deixa eu ver Falta 40 segundos ainda Pra terminar Vamos acelerar já Pra perder mesmo, né? Aí o tirovão Me dá uma proporçãozinha Já era o lança-seiva Destruíram ele Se os zumbis não comerem ele Comeram, olha lá Se os zumbis não comerem ele O jogador de futebol robótico Empurra ele pra fora É, ruim, mas ruim Ganhei, mas Meu pai do céu Ainda tem o vento gelado ainda? Hum, bom Não foi legal, mas É um teste, então Está em alta ervilha Olha aí, belezinha Passou de nível Só que com o tronco não vai funcionar É, eu tenho o dragãozinho Eu preciso de algo mais forte O que que é mais forte Tá em alta ervilha Só se eu colocasse Por exemplo Carambola Nossa, demorando pra carregar, hein? Ó, florzinha Solta a pétala E eu Como põe as pétala É Tipo, carambola É, buboliche O que mais que eu tenho? O dente de leão Vou pegar também A disparamenta E A sóvia solar Para uma produção maior de sóis Então, um deck quase todo De Na disparamenta Que está em alta E Um produtor de sóis E lança-seiva Vamos tentar de novo É, o único problema É que não tem muito sóis E essas plantas são mais caras, né? Vamos ver se eu consigo colocar Pelo menos uma de cada Consegui Mais uma buboliche Acabou o sóis Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu tirar todos os efeitos Deixa eu zerar os efeitos Baixar um pouquinho a música Colocar aqui A Sálvia Para eu poder ter sóis Colocar mais carambola Deixa eu ver O que é amarelinho É O amarelinho É o Dente de leão Ainda assim Tem bastante zumbis, hein? Agora vai fazer Sair a bombinha Com a caveirinha preta Do dente de leão É tão bonitinho Eu acho uma graça Vou colocar Mais umas carambolas A vantagem da Sálvia É que ela transforma Os zumbis Também, né? Para a gente Fazendo Um grande favor Colocar mais um dente de leão Lá em cima Por enquanto Vai indo bem Eu abaixei aqui a música E ficou muito baixo Colocar aqui Mais um dente de leão Lá em cima Aqui eu vou colocar um Ixi Apareceu o dinossauro? Nossa Filho da mãe Do 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 cara do microfone Destruiu tudo Minhas plantas Olha aí Danado Fez um estrago É Melhorou um pouco mais Não é Não tá aquela Brastemp Né? Como diz Aquele comercial antigo Lá vem o jogador De futebol robótico Estragar minhas plantas Já era Foi destruído Até que tá mais ou menos Só agora não tem mais Poder do adubo, né? O poder do adubo Que tem é tudo Olha Olha o gelo chegando É só no começo do jogo Acho que é só dos túmulos Só, né? Que tem, ó Filho da mãe De um curandeiro Tá curando Os zumbis Que pena Que tem o poder do adubo Mas Podia pegar o O lírio, né? Eu tenho o lírio agora, né? O disparamento Não vai carregar O suficiente Pra eu colocar aqui Antes de terminar Antes de terminar o jogo Não Antes deles destruirem Todas as minhas plantas Dois carrinhos Já foi Agora vai mais um Que fase difícil Tem zumbi pra caramba Aí Ah, acabou Ah, essa foi demais Mas tá bom Pontoei Um milhão e quinhentos mil Tá Só isso eu até que consegui O único problema É que Não tem o poder do adubo O suficiente, né? Eu gastei tudo no começo Gastei o disparamento Em vez de usar Nos quadrados do poder Vamos agora usar O deck de Magia Adoro o deck de magia Adoro coisas de bruxa Mágica Adoro todas essas coisas Mas achei bem Bem difícil, viu? Eu vou pegar o Hipnogumelo Que os zumbis comem ele Então é legal Bruxa Piscouve Piscouve Vou pegar também A encantamenta Que dá um up E A bracaflora Faz tempo que eu tenho Usado ela, né? Ah, deixa eu ver O que eu poderia usar Para dar um up Dar uma segurada Nos zumbis E destruí-los Ao mesmo tempo Vou tentar A nossa explosiva Vamos lá É uma tentativa De sucesso Colocar a bruxa Vila no quadrado Do poder Colocar as piscouve Aqui atrás Acabou Acabou os sóis Ah, eu não peguei plantas Que produzem sóis Caramba Agora sim Ficou bom Agora eu quero ver É, tem a vantagem Que daí Alguns zumbis Vão Comer alguns túmulos Para me ajudar, né? Na hora que eles Foram hipnotizados Vou colocar mais um Hipnogumelo ali A bruxa velã Já está atuando Ó Bom Volto mais um tanto Para trás Maravilha A encantamento É show Quero pôr mais uma Bruxa velã Caramba Caramba Não pegar plantas Que produzem sóis É Demais, né? É demais Ó Lá em cima Não tem como Eu pôr nada Lá Ufa Ainda deu tempo Ainda O zumbi Voltou para trás E o outro Foi Hipnotizado Foi Destruído Pela Um foi Hipnotizado O outro Foi destruído Pela bruxa velã É, mas eu estou Perdendo, né? Vamos acelerar E vamos colocar Aqui o poder do adubo É isso Bem feito Viu? Ele foi estourar A minha planta Com o microfone Aí Coloquei mais Poder Mais bruxa Nós Plosiva Ah, é o Dura Que veio o curandeiro Eu havia me esquecido Dele Deixa eu jogar Uma gosma De save Em todo mundo Não, agora não dá Para pôr o poder Aqui Porque Deixa eu colocar Encantamento De novo Colocar uma planta Aqui Para Ai, eu coloquei Errado ainda Isso Explode aí Não tem nada Para mim colocar Plantando ali Afinal de contas Nossa Ganhei Não sei como Legal Mais uma pinhata E agora Que estratégia Usar Enfinós Esmagadora Emara em alga Erva espinho Hum Achei que ia ter mais 40 pacotes Aí eu ganhei mais um Legal Boing 7 a 30 Pacotes Só que maravilha Broto gelado Boca de dragão Os dois é boca de dragão É Alfaceberg Eu vou comprar Boca de dragão Era do gelo Aí Resfriamenta Legal Aviscoguete Hum Boca de dragão Gelado Isso aí Todas as plantas De gelo Olha que belezinha Maravilha então É Triunfante de inverno Né Vamos sentar de novo Com o que Não sei E agora Ainda tem Plantas da armamenta Surramenta Resfriamenta Tá negativado Tá em baixa A Refriamenta Não dá pra entender Ó O furacouve É da refriamenta Ele é muito bom Dá pra usar ele Deixa eu ver Não tem fungo Num Combo Com a esmagadora Empurro os zumbis Lá no final E põe a esmagadora Que no final Aqui Os zumbis São mais fracos Que a bandeira amarela Só resta descobrir Se Se eles estiverem Na bandeira azul Eu empurro eles Pra bandeira amarela E aí Eles continuam Com a força Da bandeira azul Ou eles ficam Fracos com a bandeira amarela É interessante Né É Posso usar esse Combo O que mais Eu queria algo assim Bem Destruidor Deixa eu ver Não fala nada De fogo Ah também tem O raio Tem fogo É Endurecimento Tá A sobra Já tem que pegar Que eu preciso de sóis Tem a flor meteórica Tem várias coisas Que dá pra gente testar Eu vou testar O combo Da Da furacove Com A esmagadora Deixa eu ver Que eu tenho mais De Refriamenta Que Causa dano Ah também tem A A refriamenta É um deck Que eu não Particularmente Não é um dos meus Favoritos Não O que mais Que tem na Refriamenta Que pode ser útil Ser bafão Olha Eu acho que Esse deck Não vai ser Nada útil Deixa eu ver Planta que produz sol Peguei Nada 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 Mas vamos tentar Prepare suas defesas Dá pra pôr Só lança a seiva Um Dois Três Vai que pondo Bastante deles Eu vou Melhor Vamos nessa Dur que não Destrói Nenhuma cova Né Nenhum túmulo Vai ser só Um Só o túmulo Ali que Que a Vagem Atira Só É Mas dá pra Colocar Também Esmagador Ali No Quadrado Do Poder E Colocar O poder Do Adubo Né Deixa eu Ver Aqui Ai Não Empurra Eles Que Que Interessante Não Empurrou Vamos ver Ó Não Empurra O que é muito estranho Né Porque Ah Está em baixa Né Dá uma leve Resfriadinha Só É Esse aqui Já era Perdinha Manopla Pelo menos Se o bafão Dá uma envenenada Neles Né Nossa Esmagadora Ah Bom Aqui Eles Estão Bem Mais Fortes Né E Não Viraram Nem Monge Zinho É Interessante Né O jogo Coloca uma Planta Que está Embaixo E a Planta Destaque Não Dá Para Entender Né Ó O dragãozinho Vem Vindo lá Vai Comer Minha Planta Não Não dá Não dá Outra Deixa eu Colocar uma Esmagadora Lá Em cima Ver se eu Consegui colocar O poder do adubo Nela Aí Consegui Consegui Perdi Perdi Feio Meu Pai Ainda bem Que Essa coisa De recompensa Tinha zerado Já E agora O que usar Montar um deck Legal Tá ruim Vamos ver Da armamenta Não vou nem Por lança Seiva Nenhuma Não vou Por Ela é Boa Mas Está Embaixa Não Tá Tá Certo Que ela Segura Um Pouco Zumbis Mas Nem Tanto Então Vamos de armamenta Ver se a gente Tem um resultado Um pouco melhor Ai Eu esqueci Da Zumbis Soja Né No deck Mágico Bomba Ros Perupulta A Sálvia Para sóis Pegar Armamento Para dar Um up Ah Dá para usar Um morazevinho Também Para empurrar Os zumbis É Dá para usar Várias Coisas Mas Vamos lá Vou Pair Bomba Rosa Aqui Perupulta Aqui O Morazevinho Assim Os túmulos Desaparecerem Eu coloco Aí Vamos Nessa Então Bom Pelo Menos Agora Dá para Eliminar Os túmulos Eu vou Remover A lança Seiva Porque Aí Não dá Para usar Olha Que legal Prontinho Pormorazevinho Aqui Aí Eu vou Fazendo Uma barreira E Causando Dano Neles Mais Uma Perupulta Aqui Bomba Ros Lá em cima No quadrado Do poder Morazevinho Eu vou Empurrando O zumbi Já Coloquei a salve Para trás Do Aí Desarmamento Aqui Porque Já está Enchendo De zumbi Ainda tem Dinossauro Colocar Flor meteórica Aqui Ele vai Ver Só Ai Sai Essa menina Chata Aqui E agora O cara Do microfone Com o dinossauro Junto Empurrando Ah Fé da mãe Aí Eu fiz Ela não Limpa Nas minhas Plantas Peraí Mas Que fase Difícil Pelo amor Pegar A flor Meteórica Por aqui Quero ver Os zumbis Ficar Ficar Tudo A hora Os zumbis Os Os Dinossauros Ficar chutando Os zumbis Para cima Da minha planta Porque se coloca O poder Na flor Meteórica Os dinossauros Vão Tudo Embora É Não foi Aquela Pontuação Não Mas Que difícil Hein E congela A planta Do Gente Até que o Murasevinho Foi bem Ainda assim O melhor deck Ainda foi o de Ervilha Mesmo Com o Dragãozinho Vindo Destruir tudo É Não cheio Deu um deck Eficiente Tem muitas opções Muitas ideias Mas vamos lá Se vocês quiserem Deixar o deck De vocês Que vocês estão usando Que deu certo Para mim Daí eu vou testar Porque Eu não gostei Não Dos que eu criei Que nenhum Foi muito bom Não Fase 6 Da Tordália Belezinha É Bom O próximo É reforçado Reforçado A gente Consegue Dar uma melhorada E depois É viscoguete E é isso Então Vão Ficando Por aqui Perdi Gastei Uma manopla Uma estratégia Muito ruim Mas Diga que Estava Que dava Certo E ganhei Uma coroa Tá bom Também Por enquanto É no meu lugar Maravilha E é isso Aí Vou ficando Por aqui Obrigada A todos E até Mais